E aí, seres humanos! Tudo bem com vocês? Dami Tocosita aqui para mais um vídeo e hoje eu estou com muita pressa porque nós vamos conhecer um novo mapa aqui no GTA V. É um mapa de corrida, seres humanos! Eu estou aqui com o Celta do Maurício Moura dando um rolê muito doido pela cidade. Na verdade, não é um rolê muito doido, não. Eu estou com pressa para chegar até o aeroporto do deserto pegar um helicóptero e ir conhecer o novo mapa. Vai ser muito legal e divertido porque é um mapa de corrida e a gente vai poder correr de carro lá e fazer várias aventuras. Se você já curtiu essa ideia, ser humano, você precisa clicar no botão de gostei, se inscrever no canal do Dami Tocosita e clicar no sininho porque só assim você não vai perder nenhum videozinho. Continua aí acompanhando que eu vou ativar o nitro e nós vamos ir voando com esse Celta do Maurício até o helicóptero. E nós já estamos chegando até o local, só que o helicóptero ainda não chegou. Ele era para estar estacionado exatamente aqui, mas como vocês puderam ver, ele não está. Bom, eu vou deixar o Celta do Maurício aqui e vou esperar o helicóptero chegar. Quando ele chegar, a gente pega ele e sai acelerado. E o helicóptero gigantesco acabou de chegar e nós já vamos sair voando rapidamente com ele. Já estamos a mais de 500 km por hora. Quer dizer, agora a gente diminuiu a velocidade, mas a gente já estava a 500 km por hora. Isso é muito rápido, seres humanos. E está sendo muito legal, porque nós estamos indo diretamente para o local do novo mapa de corrida aqui no GTA. Eu vou ser a primeira pessoa a explorar, só que eu não sou uma pessoa, né? Eu sou um ET, seres humanos. Então eu vou ser o primeiro ET a explorar esse mapa e vai ser muito divertido. E para chegar até esse mapa, só consegue com o helicóptero. Por isso eu tive que sair do centro. Olha só isso! A gente já está vendo o novo mapa. A gente precisava desse helicóptero para conseguir chegar até ele. E nós estamos conseguindo. Olha só! É um super estádio gigantesco, muito bonito e legal, onde dá para fazer corridas. Uou! Que incrível! Olha! Tem até um titio parado aqui, ó! Olha só esse titio aqui, ó! Que cara estranha que tem esse titio! Mas esse mapa de corrida parece ser muito legal! Bom, vamos pousar aqui. Esse aqui parece ser um mapa do Mario Kart. Eu acho, né? Bom, vamos pousar o helicóptero. Pousa o helicóptero. Ah, o helicóptero não quer pousar. Eu vou pular dele. Ih! Ah! Me estabaquei no chão. O helicóptero explodiu, seres humanos! Lascou! Agora vamos pegar... Uou! Olha só! Que da hora essa estátua gigante! Ah! Agora o que a gente vai fazer é pegar um carro para testar essa pista de corrida que é muito legal e divertida. E nós já estamos aqui, seres humanos, com o carrinho. Olha só! Fizemos uma mini rampagem. Outra mini rampagem. Eita! Olha só! Agora vai dificultar um pouco para a gente. Nós vamos ter que vir aqui. Dobra, dobra, carro. Vai, 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 vai. Sobe! O carrinho está subindo, patinando muito. Vamos dobrar aqui de novo. Vai cair para cá, carro. Uou! Nós conseguimos não cair na água. Ufa! Ainda bem que o carrinho não caiu na água. Se tivesse caído, seria ruim demais. Já caímos rodando e girando aqui. Perfeito! Estamos fazendo uma super corrida nesse novo mapa. E vamos que vamos! E tem água que voa, carro! Uou! Eu acho que essa a gente acabou por pouco. Caímos aqui em cima. Desviamos da água. A pista estava toda encharcada. E o carro com certeza ia estragar se tivesse caído ali, né? Olha só! Uou! E a linha de chegada é aqui. Eu saí lá no lugar errado. Eu não sabia que a linha de chegada era aqui não. Mas é muito legal essa pista de corrida aqui, ó. A gente faz uma super volta muito veloz e rápida. Esse mundo aqui também é muito bacana. Seres humanos, muito legal mesmo. Olha só o drift que eu estou fazendo. Uou! É muito impressionante esse local aqui. Eu achei muito da hora. E bom, seres humanos, essa foi a nossa aventura nesse outro mapa aqui do GTA V. Se você aí curtiu, já vem clicando no botão de gostei, se inscreve aqui no canal do Damescosita e clica num desses vídeos que está aparecendo agora mesmo aqui na tela. E aí, E aí, Obrigado.